Eu que fui contratada pra desenhar pra maior companhia aérea do Brasil Esse é mais um trabalho com azul linhas aéreas, com azul! E olha isso, o último vídeo que eu postei aqui viralizou É, então já se prepara porque agora eu vou mostrar literalmente todas as pinturas que eu fiz aqui no lounge VIP da Azul em Viracopos O primeiro grande desafio foi pintar dois pilares gigantes de concreto É claro que a paleta de cores tinha que ser azul, né? Escolhi vários tons lindíssimos Os dois pilares eram imensos e eu pintei tudo, da base até o top E o resultado desses pilares transformadores ficaram assim Viajar é sempre uma boa ideia, ei férias, aqui vou eu E é claro, a melhor viagem é sempre a próxima Já deu pra ver que o foco do trabalho foi criar artes instagramáveis Pro público interagir aqui com a decoração do lounge O próximo desafio foi pintar essa parede de vidro gigante E pintar vidro é muito difícil porque é muito escorregadio Tem que ter muito controle do traço E nessa arte eu coloquei vários destinos que a Azul trabalha Como Curitiba, Paris, Portugal, Orlando Olha que lindo